Eu gostaria de saber das preferências da senhora. Eu posso estar mandando preparar coisas que não são do seu agrado? Está tudo muito bem. Eu conheço muito bem o paladável Sr. Stein, assim como conhecia... O de Alice Stein? Exato. O da senhora certamente será diferente. Eu já disse que está bem. Eu não fui habituada a me preocupar com esse tipo de problema. Em casa sempre nos preocupamos com as coisas do espírito. Uma comida para nós precisava ser limpa e sadia. Bem, agora se quiser saber as minhas preferências sobre música e livros... Aí então eu posso lhe dizer o meu paladar. Perfeitamente. Há uma porta trancada lá em cima. Por quê? Como disse, madame? No corredor lá em cima. É que todos os aposentos estão abertos e existe uma porta fechada. O que há lá? É um aposento que não é utilizado, madame. Por isso fica fechado. Por isso fica fechado. Madame, deseja alguma coisa antes de deitar-se? Não, obrigada. Que horas são? São dez horas. Que tarde. Madame, a senhora deveria ir dormir. Todos já foram. O senhor Stein não vai chegar antes das dez e meia. Não. Quase todas as quartas-feiras ele fica no escritório até tarde. Depois jantar na cidade com os engenheiros. Eu não sabia. Onde não? Pois não, madame. Ela. O que fazia às quartas-feiras? Madame Stein. Deitava-se cedo às vezes. Ou então ia ao teatro com os amigos. Ou ficava jogando aqui. Simplesmente conversando. Era uma pessoa que não fazia nunca a mesma coisa. Cada dia era diferente. Chegava a nos surpreender com as coisas que criava. Uma pessoa inesquecível. Eu imagino. Posso me deitar, madame? Pode. Boa noite, madame. Boa noite. 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 Demorei? O que você tem? Você está tremendo, meu amor. O que é isso? Roberto, eu tive medo. Eu tive muito medo. Mas medo de quê, meu Deus? Você está segura aqui em casa? Por que eu não vou se deitar? Ou por que eu não pedi a Juliana para ficar aqui com você? Não, não, não adianta. É medo de ficar sem você. Ninguém pode me ajudar, só você. Eu estou aqui agora, acalme-se. Esse é o problema das quartas-feiras, meu amor. Somente das quartas-feiras. Mas eu vou tentar mudar meus atos. Não, não, Roberto, não. Eu que sou boba e eu me assusto à toa. Vem. Vem aí que você deve estar cansada. Pela primeira vez desde nos casamos, eu deixo você tanto tempo sozinha. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Roberto, nesse corredor aqui em cima tem uma porta que está trancada. Todos os outros aposentos estão abertos, mas essa porta está trancada. O que tem ali? Nada, meu bem, nada. É meu antigo quarto, meu de Alice.